Pessoal, deputado Glauber Braga. Olha, não existe governo mais entreguista do que o senhor Jair Bolsonaro. Ele vem com um pacotaço no dia de hoje. A população brasileira já sabe o que representa esse governo. Quando você faz pesquisa de opinião e pergunta para a maioria do povo, eles dizem que o governo de Jair Bolsonaro está lá para atender prioritariamente os ricos, aqueles que têm muita grana. Estão aí, estão as pesquisas de opinião. Vejam parlamentares da base do governo, porque estão lá os dados. E não é à toa. Hoje tratam de autonomia do Banco Central, que é, na verdade, o controle do Banco Central de maneira permanente para os banqueiros. E agora trabalham pela dolarização da economia brasileira. Querendo, mais uma vez, deixar o nosso país de joelhos. Repito, liberalização de dólar faz o real perder importância e é menos soberania. Quanto mais volatilidade a gente tem. Por isso, o pessoal está em obstrução e denuncia para o Brasil como um todo, e vai continuar fazendo essa discussão, quem esse governo representa, que são aqueles que estão no topo da pirâmide. Pessoal de discussão...